Eu volto com Isael Espíndola, gente, porque hoje, quinta-feira, tem prazo para as pessoas que fizeram o cadastro habitacional comparecer aí no setor para enviar quais documentos, do que se trata esse prazo, Isael Espíndola? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, são as pessoas que vão concorrer aí a uma habitação do governo, né? Da prefeitura, enfim, precisa fazer esse cadastro, até porque nos anos anteriores estávamos em pandemia e esse cadastro foi feito de forma online. Então, a prefeitura de Treze Lagos agora está pedindo para que essas pessoas voltem a fazer esse cadastro de forma presencial, até porque, para se saber sobre este número. Bom, sobre este assunto, eu converso com a Yves Carla de Paula, que é coordenadora dos serviços políticos da Secretaria de Governo. Bom dia, Yves. Qual que é o objetivo desse cadastro? O objetivo é a gente fazer o levantamento de dados da demanda manifesta de pessoas do município que necessitam de habitação. A gente está fazendo a atualização do plano municipal de habitação e, para isso, a gente precisa de dados reais dessas pessoas, né, que precisam de moradia no município, para a gente poder saber quais são os programas que a gente pode trazer para o município, quais são as áreas que a gente precisa estar implantando nessas famílias, né, e como que a gente vai funcionar. É o planejamento de dez, dos próximos dez anos da política habitacional no município. A prefeitura já se sabe o quanto de família realmente precisam dessa habitação aqui em Treze Lagos ou a partir desse cadastro que pode-se ter uma base, uma média? É a partir desse cadastro que a gente vai conseguir saber. Agora, nos anos anteriores, foram feitos de forma online. E o que aconteceu com esse cadastro? Está desatualizado? Não. Nos anos anteriores, a gente fazia o cadastro presencial. O plano habitacional, ele venceu em 2020 e a gente estava num período pandêmico. Então, a gente teve... a única alternativa que a gente teve foi fazer o cadastro online. E a gente percebeu que as famílias tiveram algumas dificuldades para estar preenchendo esse cadastro. Como a gente precisa de dados reais, a gente precisa que as pessoas venham para fazer essa validação desse cadastro. Assim, a gente consegue conferir todos os documentos, se conseguiu colocar todos os membros da casa, para que a gente possa ter dados reais, realmente, do que as pessoas estão necessitando e qual que é a necessidade. Bom dia, Ana. Novamente, agora sim, restabelecido o nosso sinal. A internet, realmente, aí vem colocando, pregando essas peças. Bom, eu estou conversando com a Ive, que é coordenadora aqui do setor de políticas públicas da prefeitura. Ive, está falando desse cadastro, já falamos do prazo, que é dia 6 de dezembro, certo? Quais são os documentos que essas famílias precisam trazer aqui? RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, comprovante de renda, o número do NIS, o título de eleitor, certidão de nascimento dos filhos. Se for casada, tem que trazer toda a documentação dos filhos e de todos que moram na casa. A gente precisa ter uma, fazer uma avaliação mesmo da situação dessas famílias. Agora, aqui é um recadastro, ou as pessoas que também pretendem adquirir uma habitação pela prefeitura, pelo governo, também podem comparecer aqui? Não, aqui é só uma validação dos dados de quem já preencheu o cadastro online no ano passado. As pessoas que pretendem concorrer devem procurar onde? Por enquanto, a gente não está fazendo o cadastro novo, tá? Porque a gente está numa fase de planejamento. Então, a gente depende de que saia o próximo plano habitacional para a gente poder saber quais são as demandas e aí a gente abrir de novo o cadastro. Agora, Evy, vamos recapitular então para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. O endereço aqui do prédio para fazer esse recadastro e apenas as famílias que já têm o cadastro com a prefeitura que devem procurar esse setor. Isso. O endereço daqui é Rua Oscar Guimarães, 541 Centro. A gente pediu a parceria da Secretaria de Saúde e os agentes comunitários estão levando uma cartinha para todas essas pessoas que fizeram o cadastro, que estava completo, e está marcando o período e o horário para a pessoa vir aqui. O dia, na verdade, e o período que ela tem que comparecer, para que a gente não tenha muito tumulto aqui. A gente sabe que muita gente não vai receber porque o endereço não estava completo, pode estar procurando a gente aqui também. Todo mundo que fez o cadastro online. Agora, cadastro novo, a gente não vai estar fazendo. Tá certo, Evy. Muito obrigado pela informação. Ana, alguma pergunta? Bem, Zé, eu pergunto para ela o total de famílias que se cadastraram, que estão inscritas no cadastro. Bom, a Ana está perguntando o total de famílias que já fizeram esse cadastro. Foram 12.300 famílias. Então, tá aí. Tá certo, Zé, é. Obrigada pela tua participação, viu? Tchau. Tchau.